Olá meus queridos amigos, hoje é 9 de abril de 2020, graças a Deus mais um dia e com o mesmo sentimento de gratidão a Deus, de dividir com vocês o dom de tocar viola, de mostrar músicas novas, sempre desejando boas vibrações, sentimento de amor, renovação de esperança para todas as pessoas que tiveram acesso a esse vídeo. Hoje é uma rancheira de minha autoria chamada Primeiros Ponteados. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal